Você tá ansioso pra alguma série nova? Que tá vindo por aí? Tipo, semana que vem tem WandaVision Sexta agora Mas tô ansioso é do Falcão e do Soldado do Invernal Boa, você viu o trailer? Vi Tá muito bom o trailer, cara Eu não assisto o trailer mais, sabia? Eu parei com o trailer no Batman e Superman E no Guerra Civil, achei que entregaram muito nos dois trailers É, o Batman e Superman estragou o Apocalipse, né? Eu vou parar de ver Pra mim o trailer do Batman e Superman Não tinha passado daquela parte Você sangra, era só aquilo Não tem nada Não podia nem ter mostrado Mulher Maravilha em momento algum É, seria muito foda se tivesse mostrado Pensa a cena no final Aquela cena que a Mulher Maravilha salva o Batman lá Ninguém... Mano, cara, o cinema explodiu Então, mas eu lembro de um trailer Que acho que acabava com a cena que a Mulher Maravilha Ela não aparecia Ela só aparecia no finalzinho Na última cena, ela descia Ela levantava, começava a musiquinha E acabava o trailer Não tinha que ter mostrado no nada Tipo, tem uma mina Será que aquela que apareceu na festa ali É a Mulher Maravilha? É, podia ser também Mudou A mesma coisa pro Guerra Civil Vocês acham que precisava ter mostrado Homem-Aranha Pra as pessoas irem no cinema assistir o filme? Claro que não Todo mundo ia ver a porra do filme Ah, mas eu acho que vendeu mais ingresso Ah, mas se as pessoas vão Não sabem E do nada as pessoas estão falando Caralho, ele tá aparecendo Vai começar a rolar assim É verdade Apareceu Homem-Aranha, Homem-Aranha Aparece As pessoas falam Preciso ver esse filme, tá ligado? Então E aí tem um Acho que era o segundo ou terceiro trailer Mostrava a treta do Soldado Invernal Junto com o Capitão América Lutando com o Homem-de-Ferro Com o Tony, né? Que batia nele E aí foi um puto spoiler Porque naquele momento do filme Os dois já tinham feito as pazes E aí eles estavam no mesmo ambiente Que teve a cena do trailer E eu vendo o filme Falei, olha que bosta Agora ele vai dar alguma merda Você já sabe Que eles vão sair na mão Olha que merda E é bem o final, né? O final do filme É, pra que ter mostrado aquilo? Não, é Tem uns trailers que estão estragando demais Eu parei de ver, cara No máximo que eu vejo é o primeiro, tá ligado? Primeiro um trailer Depois eu não vejo mais Tipo, vai sair os Trinta trailers hoje Então entrega muito Eu fiz isso com o Vingadores Ultimato Eu vi tipo assim Não vi nada Não vi nenhum trailer Cara, foi difícil Eu vi os primeiros Pra fazer conteúdo Fala mais spoiler Aí quando eu vi os caras Com a roupa branca ali Eu falei, não vou mais ver Cara, eu não vi nada Eu não preciso ver esse trailer Pra ir assistir esse filme Eu já vou querer ver muito Então eu não Mano, eu vou ficar na minha Mano, mas era de Somente na semana que estreou Acho que eu vi Foi no segundo dia, assim Então eu tive que ficar Quase meio peri Não, foi na pré Um dia que estreia meia-noite, né? Eu ia ver A pré é sempre tipo Na quarta-feira de madrugada Aí eu tive que ficar Tipo, até Eu ia na hora do almoço Malgo assim ver Então eu fiquei sem olhar a internet Eu falei, porque se eu abrir Qualquer coisa Eu fiz a mesma coisa isso Melhor coisa que eu fiz, cara O Ultimato foi a primeira vez Que eu fui num cinema E posso falar Eu tive todo tipo de sensação Vendo um filme Foi com o Ultimato De gritar Eu gritei porque estou gritando No cinema Tardado que tem uma tela É a melhor cena É melhor, cara Eu acho que saiu uma lágrima Do meu olho Sim, mano Quem fala que não chorou aqui Ah, não, cara Eu chorei Eu chorei umas oito vezes No Ultimato Cara, se ele não chorou Você tem uma pessoa ruim, cara A primeira vez A primeira vez que eu assisti Pelo menos Eu acho que foi umas oito Sem exagero Quatro vezes O filme que eu gosto Eu vejo milhões de vezes É, eu também O Vingadores 1, cara É um filme que eu não canso de ver É uma bom pra caralho Eu vejo umas cinco vezes por ano Esse filme E aí, doido Como o tempo Por exemplo Um filme que eu sempre gostei A galera não gostava muito É o Capitão América O primeiro Mas é bom É bom, cara Foi passar Passou os anos As pessoas Falam, não é que aquele filme lá Do Capitão América Era muito bom Não, mas é O primeiro é muito bom Na época que eu vi Já achei muito louco O meu preferido Até o Ultimato Até chegar no Ultimato Era o Soldado Invernal Soldado Invernal Esse foi o melhor filme É muito bom Porque esse foi Tava muito daquele bagulho Do Croma Os caralhos Eles falavam Vamos botar as lutas no chão Carro explodindo Sair na mão É, não é poder É sair na mão É um filme de ação É a pegada policial Que é o que eu gosto Pra caralho É meio que isso, né Espionagem Esse bagulho assim Nossa, que Cara, esse filme Eu vi umas 15 vezes E cara, esse filme Pra mim salvou o UCM É Porque eles vinham Nessa pegada Que você falou muito Até o Era de Ultron Que foi um filme Que já deu uma caída na Marvel É, os caras falaram O Homem de Ferro 3 É, foi bem pra caralho E aí nesse Eles já colocaram Os Irmãos Russo Que foram os diretores Dessa última saga Da saga do Infinito Sim, sim Então já foi uma porrada Mano, ali E eles já mudaram tudo E salvaram o UCM O UCM podia ter decaído Se não tivesse esse filme É, esse filme deu uma erguia Depois eles acertaram Guardiões Mas outras paradas Guardiões, cara Guardiões eu acho que é tipo Em termos de filme Assim, um dos melhores Das melhores trilogias Trilogias ainda não, né Mas as melhores franquias Da Marvel Porque o filme é muito bom Ele acerta em tudo